Existe muita vida pós-HIV e ninguém vai morrer se se tratar corretamente. Eu me chamo João Geraldo Neto, tenho 32 anos, trabalho no departamento de DST, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde. Sou casado com outro rapaz, sou gay. Sempre acho que carreguei uma veia de militância na minha vida. Só porque antes do HIV era aquela militância que falava de outros assuntos. E hoje eu também trabalho fazendo palestras, trabalho fazendo conferência, participando de conferências. No geral, falando sempre de AIDS e de LGBTs, de direitos iguais. E falando também sobre como é viver com a AIDS, mostrando que não é uma coisa fácil, que não é uma coisa bacana. Apesar disso, você pode viver de maneira digna e saudável. Eu me percebi muito jovem. Eu devia ter uns sete anos e eu já começava a notar que era diferente. Sete, oito anos. Quando a sexualidade começa a florar, você já começa a perceber que você não sente o desejo, aquele desejo, aquele desejo inicial que até então não é nada claro, por meninas, assim, por meninos. Mas até então você acaba guardando aquilo pra si, né? E vai ficando. Quando eu tinha treze anos, eu pedi pra minha mãe pra ir no psicólogo. E ela me perguntou por que eu queria ir no psicólogo, se era porque eu era gay. Eu falei que não, neguei, né? Na hora eu não sabia nem o que era aquilo, né? Direito, eu não entendi o que era ser gay ou não era. E aí ela falou... Então tá, vou te levar. Eu fui nessa psicóloga e quatro anos depois eu resolvi que tava na hora de contar. E tava na hora de parar de ficar com meninas. Porque até então eu namorava com meninas. Eu resolvi parar. E... Fui contar pra minha mãe, mas foi numa época muito ruim. Que eu acabei tendo que contar pra minha mãe numa noite de Natal que ela tava extremamente estressada. Então foi super ruim, assim. Mas enfim, eu acabei contando. No início foi muito... A reação dela foi muito ruim. Ela não encarou de boa. Ela achava... Disse pra mim que ela achava que eu tinha mentido pra ela. Porque eu tinha tido a oportunidade de contar pra ela quando ela me questionava. Três meses depois a gente já começou a ficar melhor. A minha mãe e eu. A nossa relação. Meu pai nunca conversou sobre isso comigo. Mas a minha mãe, depois de três meses, quatro meses, eu comecei a namorar um rapaz. Meu primeiro namorado. Ela recebeu ele super bem. E daí em diante deslanchou-se uma boa relação. A minha mãe com os meus namorados. Eu tive três namorados até hoje somente. Foi um de três anos. Um de nove anos. E esse meu marido hoje de três anos. Que a gente tá junto há três anos já. Eu não tenho ideia de quem me infectou. Eu... Quando eu descobri... A primeira coisa que eu fiz foi ligar pros meus quatro últimos contatos sexuais que eu tinha tido. Eu entrei em contato com eles e informei que tinha acontecido, né? Que o meu resultado tinha dado positivo. Aí ficou a cargo deles fazerem os exames. Nenhum deles deu positivo. Então provavelmente foi antes ainda. A minha família foi a parte mais difícil, assim, de tudo. Foi a parte mais complicada de contar. Porque, na verdade, quando eu descobri que eu era positivo, eu só pensava no meu parceiro da época. E na minha família, minha mãe, meu pai, como é que eu ia contar isso pra eles, né? Então foi bem complicado. Eu só consegui contar pra minha mãe seis meses depois que eu descobri. Então eu tive que estudar bastante pra poder já levar um monte de informações pra ela. Porque ela podia me fazer perguntas que eu não soubesse responder. E aí eu levei e contei pra ela. E, assim, foi um momento muito difícil. A gente deitou na cama dela e só nós dois. E eu contei pra ela. Eu falei, mamãe, eu fiz uns exames de sangue e eles deram um resultado não muito legal. Ela virou e falou, é câncer? Aí eu falei, sim, não, mamãe, não é câncer. Aí ela falou, é AIDS. Aí eu falei, é, deu positivo pra HIV. Aí ela baixou, assim, o olho, assim. E eu senti que ela ficou meio em choque, assim. Que eu acho que ela nunca imaginava que eu ia dar essa notícia pra ela. Aí ela falou, mas como que pode isso? Aí eu falei, ai, mamãe, não sei. Pode, provavelmente, porque eu fiz sexo sem camisinha, né? E é muito complicado você falar isso com a sua mãe, né? Ah, mãe, eu fiz sexo sem camisinha. Mas foi muito difícil, muito difícil. Mas ela virou pra mim e falou uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Que ela falou que as pessoas não são culpadas pelos problemas que elas carregam. Mas elas são responsáveis pela maneira como ela vai tocar aquilo. Então que ela ficaria destruída se um dia ela soubesse que eu não tava me cuidando. Então, a partir de então, eu me cuido por mim, é claro, né? Em primeiro lugar. Mas eu me cuido também pela minha mãe, pela minha família, pelo meu companheiro. Então eu tô sempre preocupado em trazer tranquilidade pra eles, né? Porque uma doença dessa acaba trazendo um transtorno pra família inteira, né? Quando a pessoa não quer se cuidar, ela acaba deixando o tratamento pra mais tarde. Geralmente, quando as pessoas descobrem que tem uma doença grave, que vai acompanhar pelo resto da vida, as pessoas têm sempre dois lados, né? Ou ele acha que ele pode viver inconsequentemente, viver irresponsavelmente, e viver tudo que não viveu ou pode morrer muito cedo. Ou ele pode entrar em depressão e viver uma depressão profunda, né? De tristeza, de amargura por causa daquela doença. Eu não tive nenhuma desses dois casos, mas eu pensei em viver tudo que eu não tinha vivido. Mas eu não cheguei a ser irresponsável, não. Eu acho que porque eu tinha um parceiro do meu lado que me acompanhava e me freava, de certa maneira. Então ele teve uma contribuição importante nisso de me segurar as minhas rédeas, porque talvez eu tivesse pirado, então eu tive um controle porque eu tinha alguém do meu lado. Mas é muito comum, e é muito mais comum as pessoas viverem em depressão. As pessoas, às vezes, elas não querem tomar os medicamentos porque elas acham que vão morrer mesmo, não tem mais o que fazer. E também eu escuto muitos casos de pessoas que resolvem sair fazendo sexo sem camisinha pra passar pra outras pessoas. Se bem que todos os dois são responsáveis por usar camisinha, né? Isso é uma coisa que a gente tem que carregar com a gente, essa consciência. A pessoa, quando ela abre mão do preservativo, ela é consciente da mesma maneira, né? Ou se o outro tá infectado e sabe, ok, ele tem um pouco mais de culpa, mas a pessoa que abre mão da camisinha, ela também é culpada, né? Por isso é que eu acho que eu não tenho... Ninguém tem culpa de ter me infectado. Eu me infectei na hora que eu resolvi abrir mão de camisinha, de preservativo, de qualquer outro tipo de coisa que pudesse me proteger. Foi em 2010 que eu fui convidado, na verdade, até então, pouca gente sabia da minha sorologia, tanto que meu pai ainda não sabia, né? E aí eu fui convidado, meu telefone tocou, era uma amiga minha perguntando se eu toparia porque o Ministério do Saúde tava precisando. Aí eu demorei um dia pra responder, porque era uma decisão muito difícil, né? Aí eu cheguei em casa, conversei com o meu ex-companheiro, ele não aceitou, não achou uma boa ideia porque ele tava com medo dos pais dele descobrirem. Acabou que eu enfrentei os pais dele, né? Enfrentei, na verdade, a possibilidade dos pais dele acharem ruins. E aí eu fui e fiz. Eu acabei fazendo. Foi uma decisão muito difícil, assim, porque, na verdade, eu tava abrindo a minha vida pra pessoas que eu não conhecia, né? E eu não sabia qual ia ser a repercussão daquela campanha. Mas foi muito positiva, foi bem positiva. Quando a campanha saiu, eu não tinha falado pra muita gente que eu tinha feito, porque eu só contei pra minha família mesmo, né? Pras pessoas mais próximas que eu tinha feito uma campanha que ia sair no Brasil inteiro. E eu acabei deixando pra que eles vissem na TV mesmo. E quando saiu no site do Ministério da Saúde, eu compartilhei no meu Orkut, na época, e aí muita gente viu e começaram a entrar em contato. Ah, eu não sabia que você era positivo, né? Aquela coisa toda. Então, muita gente se comoveu. Eu tive muita sorte, assim, que, na verdade, as pessoas não se afastaram de mim por isso. Na verdade, o que eu senti foi um aumento no carinho que as pessoas tinham por mim. Então, assim, na verdade, eu acho que a maneira como você encara os seus problemas, ela reflete na maneira como as pessoas veem você. Eu tive muita sorte, eu acho, assim. Eu nunca sofri preconceito nenhum com relação a ser gay ou com relação a ser soropositivo. Mas é muito mais comum pessoas que sofrem por isso. Ou porque são rechaçadas na escola, quando elas nascem com HIV e têm toda uma vida escolar. Ou pessoas que trabalham, que vão no centro tirar um medicamento, acabam encontrando com a pessoa buscando os remédios. Então, isso acaba descobrindo. Então, assim, o preconceito é muito frequente ainda, infelizmente. O preconceito, ele acaba gerando problema na adesão do medicamento, por exemplo. A pessoa não toma os medicamentos porque ele não quer ir no centro e ser visto. Entendeu? Então, assim, é um problema muito grave. Preconceito é o problema mais grave. Não é a doença em si. O preconceito é a maior doença. A maior doença é até maior do que a AIDS. Eu acho que a gente tem sempre que se informar para poder... Você ter uma base para poder entrar numa discussão. Eu não preciso ser grosseiro. Mas se eu tiver informação, eu vou desmontar aquele preconceito. Até porque eu costumo falar que a maior arma contra o preconceito é a informação. Depois de 2010, eu fiz em 2012 uma outra campanha, onde aparecia bem a minha cara, assim, falando. Eu vivo com HIV há 10 anos. Então, era uma coisa muito mais explícita. Então, eu acabei ganhando essa responsabilidade. A hora que você assume fazer uma campanha, você não assume só fazer uma campanha e ter a sua cara estampada no material publicitário. Na verdade, você assume também a responsabilidade sobre como as outras pessoas vão enxergar aquela doença, porque você acaba sendo uma referência daquela doença. O ministério, eles mostram muito hoje que não tem cara mais. Então, qualquer pessoa pode ter HIV. E mesmo eu não parecendo que eu tenha HIV hoje, porque eu tenho uma aparência saudável, eu ainda assim, eu vivo com HIV já tem 12 anos. A gente presencia muita coisa legal e muita coisa triste trabalhando com isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você vê muita coisa legal acontecendo, quando você vê que alguns jovens, eles se mostram para o mundo de uma maneira saudável, de uma maneira natural, transformando, quebrando um pouco o tabu que é viver com HIV. Então, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, é muito bom, é muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, você vê também as coisas negativas, que são jovens que sofrem com depressão, que se suicidam, são pessoas que nunca conseguem contar para a família que vive com HIV. São pessoas que se recusam a ir nos centros médicos para poder pegar o medicamento e tomar o medicamento corretamente. Isso acaba trazendo a saúde deles lá para baixo. Hoje, a minha militância é muito virtual, né? A minha militância é muito virtual e a minha militância é mais para a grande população. Por exemplo, eu vou muito a congresso, a conferência, esse tipo de coisa, então eu falo para mais gente. O meu trabalho pequenininho, aquele trabalho pequenininho, eu já não faço mais porque eu não consigo mais ter tempo para fazer isso. O tempo que eu estou em casa, geralmente, eu estou trabalhando dando atenção para um grupo do Facebook que eu criei há algum tempo atrás, há um pouco mais de um ano, é um grupo do Facebook onde a gente faz o acolhimento a pessoas que se descobrem soropositivas ou que convivem com quem tem HIV. Então, assim, a pessoa tem um irmão que é soropositivo e quer saber como fazer para ajudar, ou tem um namorado, está se envolvendo com uma pessoa que é soropositiva e precisa saber como lidar com isso. Então, ele entra em contato com a gente, é um grupo secreto do Facebook. A única maneira de entrar é você dando o e-mail para quem faz parte desse grupo. Infelizmente, é a maneira que a gente tem para poder manter o sigilo com relação à identidade das pessoas, mas é um grupo super legal que faz o acolhimento das pessoas. E além disso, ainda existem diversas outras redes pelo Brasil, rede de jovens que vivem com HIV e AIDS, a Rede Nacional de Pessoas que Vivem com HIV e AIDS, fóruns de ONG e AIDS disparados pelo Brasil todo. Então, todos esses lugares podem ser procurados para poder você conseguir esse acolhimento, ou conversar sobre política pública, ou conversar sobre simplesmente o acolhimento mesmo, ter aquela atenção que você não está tendo em casa, porque às vezes tem medo de falar com a mãe, de falar com o pai. Então, ali você vai encontrar pares, pessoas que vivem o mesmo drama, e elas vão poder compartilhar com você essas histórias e fazer você se sentir melhor. Infelizmente, a população brasileira ainda não sabe muito bem sobre HIV e AIDS. Na verdade, eles não sabem nem a diferença do que é HIV e do que é AIDS. HIV, que é viver com vírus circulante no organismo, e AIDS, que é a doença já instalada, ou com alguma doença oportunista, uma co-infecção, alguma coisa assim. Então, na verdade, infelizmente, o brasileiro, a população em geral, ainda não está muito consciente. Por isso que é importante que a gente cobre do governo investimento em campanhas de conscientização e para públicos específicos. É muito importante que a gente fale para público específico. Então, a co-infecção é um dos maiores perigos para quem vive com HIV e AIDS. Então, as pessoas se esquecem um pouco dos cuidados que têm que ter. Por exemplo, a pessoa que vive com HIV e AIDS, se ela pegar uma hepatite, ela pode ser muito prejudicada. Até porque os medicamentos são sintetizados no fígado, nos rins. Então, a hepatite vai prejudicar o fígado dela. Então, pode ter problema sério. Outra co-infecção muito séria é a tuberculose. A tuberculose pode pegar seriamente a pessoa, ela não está preparada, imunologicamente falando, e pode acabar desenvolvendo uma doença muito mais grave e acabar levando a óbito. Então, os riscos da co-infecção são muito sérios. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque eu tenho HIV já que eu tenho que relaxar com relação às outras doenças. Até porque também a infecção, a reinfecção que a gente chama, que é uma infecção novamente do vírus HIV, pode transformar o seu vírus em algo mais forte. Porque o vírus sofre mutação genética dentro, ele muta geneticamente as células de defesa do organismo para se reproduzir. Então, isso pode acabar gerando uma linhagem de vírus mais fortes e isso pode acabar prejudicando seriamente a pessoa. Os efeitos colaterais dos medicamentos, eu acho que é uma das coisas mais difíceis para a pessoa poder aderir ao medicamento com eficiência. Então, é muito fácil a gente pensar que são só 4 comprimidos por dia, 5 comprimidos por dia, mas na verdade você tem que tomar outros comprimidos também. Seja para poder tirar um efeito colateral imediato, que são aqueles efeitos que você tem, por exemplo, o enjoo, até problemas mais graves de saúde que você também tem que controlar com medicamento, que é um aumento do triglicerídeo, um aumento da sua glicemia. Então, são problemas que estão atrelados ao uso do medicamento, mas que entre o ônus e o bônus, o bônus é muito melhor. Você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor com o medicamento, apesar de ele trazer efeitos colaterais que às vezes podem ser sérios. Basicamente, assim, eu tive efeitos bem a curto prazo, que foi a tonteira, que eu ainda tenho até hoje, tem um ano e meio que eu tomo os medicamentos. Então, até hoje eu tenho, depois que eu acabo de tomar, uma hora depois, eu sinto um mal-estar geral, uma dor no estômago, uma coisa meio estranha, assim, que não parece com uma dor no estômago, é um mal-estar geral. E eu tenho dores de cabeça muito fortes também. Esses são os efeitos colaterais que eu tenho mais imediatos. Os efeitos colaterais a longo prazo, eu tenho um aumento do meu triglicerídeo, que ele aumentou muito, colesterol também, que pode estar atrelado aos medicamentos, e a minha glicemia deu uma alterada também, além das minhas enzimas do fígado também, o TGA e TGP, que deram uma alteração, que eu tenho que estar sempre controlando. No Brasil ainda é um grande tabu falar de AIDS. Assim como é de falar de um monte de problema, mas a AIDS é um problema particular. Porque, assim, você vai falar de AIDS e ela está sempre atrelada a travesti, ao gay, ainda está trazendo aquele ranço da década de 80, quando a AIDS era vista como um câncer gay. Mas só que, assim, é absolutamente importante a gente falar de AIDS, porque a gente tem que falar de maneira natural. Eu tenho que tratar de maneira natural o que é natural. Ter uma doença não é algo surreal. Eu tenho HIV, mas eu podia ter hepatite e eu não teria vergonha de falar hepatite. E a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível, assim como a HIV. Então, assim, é muito importante a gente quebrar esse tabu. É muito importante a gente ir para a internet, para a gente aparecer na mídia falando disso de maneira natural. Não é querendo aparecer. Eu ainda enfrento muita crítica de gente que fala que está querendo aparecer. Não é que eu quero aparecer. O que eu estou fazendo é um trabalho que, às vezes, eu estou ajudando pessoas que não são as mesmas pessoas que estão me criticando, entendeu? Então, assim, isso é muito importante a gente botar a boca no trombone mesmo e falar para o mundo que é absolutamente normal viver com HIV. Muitas pessoas que são... Quando o médico sugere o teste de HIV e AIDS, a pessoa já fica assim, não, não preciso de teste. Isso aconteceu comigo também. Quando me perguntaram se eu queria fazer o teste de AIDS, eu falei, para quê? Eu não preciso. Eu vivo em um relacionamento há cinco anos. Entendeu? Então, assim, isso é muito comum. E é muito importante que a gente quebre esse preconceito, porque fazer o teste é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Hoje, um terço da população do Brasil que tem HIV não sabe. E ele vai descobrir tardiamente. E na hora que ele descobre, ele já está com AIDS. E aí, a AIDS, às vezes, não tem como fazer o resgate dessa pessoa, porque o resgate é feito com medicamentos muito fortes, com drogas muito pesadas. Só que, às vezes, você não consegue fazer o resgate mais dessa pessoa. Às vezes, ela está com uma pneumonia já adiantada e ela vai morrer porque ela não procurou um teste antes. Então, o problema da AIDS é justamente ela não ser tratada com tanta seriedade assim. Entendeu? Ela não ser levada a sério. Porque, assim, é importante a gente lembrar que a AIDS, hoje, ainda mata 30% das pessoas que se descobrem tardiamente. Então, assim, é muito importante que as pessoas exijam material descartável na hora de fazer uma tatuagem, por exemplo. Que elas exijam que o material seja esterilizado no dentista, por exemplo. Porque existem casos de pessoas que se descobrem soropositivas agora e que vieram de um dentista que não tratou corretamente o material. E que use camisinha. Porque, assim, são medidas muito fáceis que podem fazer com que você evite ter uma doença grave como é a AIDS. E, assim, é não pensar, não banalizar. A AIDS não pode ser banalizada. Muitos jovens cresceram já fora da década de 80 e de 90. Então, eles não viram Renato Russo morrer, Fred Mercury, Cazuza morrendo. Então, por isso, eles acabam banalizando. Mas é extremamente importante que a gente pense antes de abrir mão das medidas básicas de segurança. Que seja com material descartável, que seja com esterilização de material ou que seja com o uso do preservativo. Bem, o que eu digo para quem descobre que é soropositivo é que existe muita vida após o HIV. Na verdade, a sua vida tende a mudar muito depois que tem o HIV. Você, como eu costumo dizer, a gente vira uma criança novamente. Você tem que fazer exames que você não tinha que fazer. Você tem que tomar vacinas que você não tinha que tomar. Mas existe muita vida após o HIV. E ninguém vai morrer se se tratar corretamente. É interessante eu falar isso. Às vezes até pode parecer um pouco perigoso. Mas, assim, eu comecei a ver a vida de uma maneira mais positiva depois do HIV. Eu comecei a ver as coisas de uma maneira mais viva. Porque, assim, caiu a minha ficha de que eu podia morrer a qualquer tempo. Eu costumo dizer também que as pessoas têm data de validade. Só que a gente não está estampado igual um iogurte. Você não sabe que você tem que comer aquele iogurte até tal data. Então você sabe que você tem que viver. E todo mundo fala, ah, eu sei que a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Mas as pessoas não se conscientizam disso de fato. Então, assim, eles não sabem que, de fato, eu posso pegar uma doença e eu posso morrer. E isso é muito mais presente na minha vida do que na vida das outras pessoas que não têm uma doença crônica. Então, assim, é muito importante as pessoas conseguirem ver o lado positivo das coisas. Mesmo tendo uma doença, é transformar isso numa força maior para você poder conseguir tocar a sua vida de maneira mais positiva. Eu sou uma pessoa absolutamente feliz. Eu sou uma pessoa absolutamente feliz. Isso é uma coisa que eu transpareço isso, né? As pessoas percebem isso, mesmo com os problemas que a gente tem no dia a dia da vida da gente. Eu sou uma pessoa muito feliz. E, assim, o que a gente puder fazer para ficar bem e feliz, eu acho que é o que a gente tem que fazer. E, assim, o que a gente tem que fazer. E, assim, o que a gente tem que fazer.